Eu tô trabalhando com essa marca, eu tô amando meus clientes também. Chegou aqui um certinho. Vamos lá. Chegou aqui, esse pedido, em Curitiba, Paraná, Fazenda Rio Grande. Vamos ver. Abrei, passeguei, passeguei. Chegou tudo bem embalado. Muito bom. Chegou meus... 2.500. Quem me atendeu foi o Victor. Foi bem atencioso. Muito obrigada por ter me atendido. Chegou tudo certinho. Tenho que agradecer. Chegou tudo certinho, meu pedido. Praticamente já tá todos vendidos. Meus clientes amam. Chegou tudo certinho. 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 Obrigado.